Todos nós temos responsabilidade com pessoas, seja no ambiente do trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa vida secular, seja na igreja, ninguém consegue fazer nada ou executar um plano da obra de Deus sozinho. Jeremias está preocupado porque Deus está lidando com um povo que está cativo. Um dos maiores ou piores cativeiros que nós enfrentamos é o cativeiro da nossa mente. Nós somos livres, temos direito de ir e vir, mas se a nossa mente estiver cativa nas dores que nós já enfrentamos, nas marcas do passado que nós já vivemos, nós não vamos conseguir alcançar nenhum objetivo. Jeremias está preocupado porque a responsabilidade, eu já percebi que não está legal, eu vou segurar. A responsabilidade, filho me ajeito, a responsabilidade era de Jeremias porque Jeremias tinha recebido uma palavra da parte de Deus. Você vai olhar para o teu irmão e vai dizer assim, não fuja das suas responsabilidades.